E aí galera, beleza? Olha só pessoal, estamos aqui com o Sacerdote, né? Eu vou aproveitar aqui o servidor teste que tá barato, né? E eu acabei de descobrir uma coisa aqui bem legal também, que eu vou falar mais pra frente aqui sobre desbloquear as habilidades, né? Eu vi que eu não tava gravando, tava clicando aqui E a gente vai falar um pouco sobre as habilidades novas do Sacerdote, né? Assim, eu já, desde já, eu já peço desculpa, se quiser me criticar aí, pode criticar Eu não sei muita coisa de Sacerdote, né? Eu parei de jogar no meu Sacerdote nível 24 Apesar de ele tá nível 28, né? Vontade não me falta de voltar Queria, né? Mas eu achei melhor ir com o Mago, né? Não sei, a gente pode ver futuramente aí Mas enfim, eu já desbloquei aqui as habilidades, que é o que interessa aqui no momento Então assim, você vai saber o que as habilidades faz, né? Agora, qual é a melhor, aí eu já não sei se eu posso lhe ajudar, né? Olha só, vamos aqui, ó, estudar, né? Pronto, ó, estudei aqui Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona Pera aí, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu dar pausa aqui Olha aqui, ó, loguei no meu Xamã, que é nível 18 Se eu for aqui nas minhas habilidades, eu posso agora desbloquear as minhas habilidades Ó, Open, eu posso desbloquear por micões Claro que lá, micões deve ser mais caro, né? Mas deve ser equivalente ao 40k, eu acho, não sei Ó, sim, eu vou desbloqueando as minhas habilidades aí, ó, por coins Olha que maneiro, mano, né? Se fizeram isso aqui, quer dizer, maneiro Não é porque tá gastando, né? Mas enfim, agora você tem a opção de coisar aqui tudinho Não sei se é só no servidor teste isso, né? Mas é uma mudança aí que eu não percebi E eu tô percebendo agora E aqui no sacerdote, eu vi aqui a oportunidade, né? Por ser uma classe que tá em alta, né? O pessoal tá jogando muito de sacerdote Então eu vi a oportunidade de a gente debater um pouquinho de sacerdote Dependendo do feedback A gente pode montar um set aí, PVP, um set PVE E ver o que dá pra fazer com o sacerdote Aqui tá as três habilidades, né? A luz, não sei de que aí, que eu não sei Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui é a punição, né? Eu acho, não sei E a renovação Bom, eu vou falar aqui, nós vamos ver aqui o que cada uma faz, né? Bom, a gente vai falar aqui de uma por uma, né? Porque eu vi que há algumas informações aqui, né? Essa daqui, ela faz o seguinte Ela mata um oponente com habilidade E permite que você reutilize a habilidade sem recarga E o personagem recebe o efeito positivo de 4 segundos O efeito aumenta o paramento de skill cooldown do personagem Então ela é muito boa, né? Apesar de tu ter que matar o personagem Que às vezes é um pouco complicado Você aplicar essa estratégia Mas se conseguir Vai aumentar o cooldown, né? Por 4 segundos Isso é muito bom E é muito também, né? 25% de cooldown E ainda vai recarregar a habilidade, né? Tipo, você mata um Aí ganha Mata outro Ganha e tal Então Deve ser muito da hora fazer isso daí E a segunda habilidade aqui Que é a ilusão Se o alvo não se mover No final do efeito A habilidade ilusão Ele receberá o debuff de stun Por 2 segundos Nossa, mano Não, mano Isso aqui o pessoal vai usar Roubado, doido Essa daqui é aquela É a... Como é que o pessoal fala? É a... Ardilosa, né? É ardilosa Você joga E o cara vai se movendo Vai perdendo Aí se você não se mover Não acontece nada Agora ela vai acontecer Vai receber o stun De 2 segundos, né? Caraca Um stun de 2 segundos É muito doido É tipo assim Nossa Vai dar É... Você vai Aplicar um combo, né? Um combo no cara Bem roubado Nossa, mano Olha Sacerdote Tá top demais, né? E essa daqui Eu tô traduzindo aqui, galera Que é melhor, né? Pra gente ter uma Uma noção Do que Do que tá Do que vai vir, né? Eu não vou tentar Tá adivinhando as coisas aqui Que é melhor Olha só É... O efeito da habilidade É... Remove 3 ou mais Debuff do alvo Ele restaura 10% da saúde máxima Caraca, mano Que isso? Do sacerdote Tá muito roubado, velho Vamos aqui estudar As 3 Que é de uma vez, né? Misericórdice Deve ser muito caro, velho E aqui, ó Olha lá Mexeu lá, ó Ficou bonitinha Vamos fazer uns testes aqui Que a minha build Meu set Não é muito Muito bom Mas nós vamos fazer Um teste aqui, tá? Tô aqui No teste É... Eu vou testar A primeira habilidade aqui Que dá o cooldown Né? É... É o negócio Que acontece que... Eita! Olha o sacerdote Batendo em área Mago Mago dot Eu vou morrer O meu set Tá uma merda, velho Tá aplicando um monte De debuff ali Uma relíquia Que eu tenho, né? Não sei nem quanto De dano dá Essa habilidade, velho Mas acho que agora Já mata já Ó, vou matar lá O inimigo Matou Não sei É, deu cooldown Olha lá E aumentou Olha lá A recarga Legal, mano Funciona? É, claro que funciona, né? Vamos ativar aqui a aura Vamos fazer o negocinho direito, né? Ó Droga Não deu tempo Tô muito forte Tô muito forte Tira 800, né? Oxe Tá esquivando agora? Ó Ô, esquivou Hahahaha Quanto é que tá minha precisão, mano? 11 de precisão Tá esquivando? Como assim, mano? Ah, olha lá Ela não deu o cooldown, né? Ó o cooldownzão dela lá Bacana que funciona no PVE também, né? Caramba Olha isso aqui A aura A galera reclamou da animação Agora ela tá top, né? Mas realmente tava cagada, né? Tava igual a do mago Agora tá diferente Nossa Ficou bonito, doido Olha aí, galera Ficou show de bola Vamos ver aqui agora Vai lá Pá Matou Ativou lá o cooldown Olha lá o cooldown, ó 4 segundos E ela deu o CD, né? Aqui Eu posso atacar de novo Tira mais dano Ah Ela é aquela habilidade Que tira mais dano Quando você Quando você tá Quando o cara tá com 10% da vida, né? Ela tira mais dano Upada Isso aí vai ser Olha Tem uma build pra isso aí, né? Build full da meja aí Do sacerdote Beleza Vamos ver outra coisa aqui Quase que eu morro Aqui a O bagulho aqui, né? A ardilosa Vamos lá Joguei aqui no cara Não, não joguei, né? Olha lá Resistiu! Como que esse cara tem Esse mob aqui tem resistência, mano? Me poupe, né? Pelo amor de Deus Vai ter que esperar o CD agora aqui É uma praga mesmo Caraca, mano O sacerdote vai ficar Que isso, mano? O cara resiste Não pega Não funciona Nesses mob aqui Eu vou morrer Tem que usar poção Caramba Eu tirei a Aurea Ah, não pega neles, não Ele resiste Vamos ver se pega nessa raposa aqui Eu tô fraco assim, gente Porque o meu set Tá o set nível 20 aí, ó Sete podrão Eu vou ajeitar esse set Vou comprar um do Coliseu Vamos ver se pega nela aqui Não pega Será que só pega no PVP? Poxa, aí é paia, né? Aí não vai dar pra testar Eu acho que só pega no PVP, galera Mas calma lá Se não tiver gente farmando aqui o bicho, né? Não tem, não Ó, vamos ver aqui Que jacho Não pega mais em nada agora esse negócio? Ai, ai, ai Conjuro uma magia que reduz a vida do inimigo Enquanto ele se move Agora esqueceu de escrever pra pegar, né? Ó, resiste em tudo Será que é só PVP? Ah, vou só PVP Eu não vou testar não, né? Também cabe a nós que não tem muito o que testar, né, gente? Vai, o que vai acontecer Se o cara não se mexer Se o cara não se mexer Não tirar nenhum HP Ele vai tomar 2 segundos de buff, né? E essa daqui qual é? O que foi? Por que eu não posso? Ah, tá, que eu tô em batalha Toma aí É... Cadê? Vamos lá Qual é o atalho que vai cair nos talentos, velho? Tem que ver aqui Essa daqui, né? Cadê? Essa aqui, ó A benção, né? Ah, ela vai tirar Caraca, é aquela que é em área, doido Ela vai tirar Os debuff, né? Vai tirar os debuff E acrescentar mais 10% da cura GZ Vai tirar 3 debuff E vai acrescentar mais 10% da cura Ela tira 1 debuff só, né? Deixa eu ver se é isso mesmo É... Uma pequena poção de vida E restaura para aliado em área Selecione... Selecionada E os efeitos negativos são destruídos Os efeitos negativos são destruídos? Aqui, mas todos os efeitos negativos? Então... Não entendi Agora eu fiquei meio... Ah, não Não, não, não Pera aí, eu li errado lá no começo, galera É assim Se o efeito da habilidade Removeu 3 ou mais debuffs 3 debuffs lá Sangramento Venenamento É... E, sei lá Estum... Remover os 3 Ele vai curar 10% a mais Da saúde máxima do cara, né? Então vai ser mais cura aí Então vai ser muito bom, né? Pra você... Cura X5 e tudo Vai curar mais, né? Só que, sei lá Talvez o X5 seria melhor usar A... Ardilosa aqui Ou... A... Insigit A iluminação, né? Eu acho que é a iluminação É... Deixa eu ver qual é o nome dessa habilidade mesmo Desforra É a desforra Enfim Aí tá o sacerdote, né? É... Assim Por... Por tudo agora, né? Que eu vi agora Não tá tão roubado, não Né? Não tá tão roubado pelo fato de você ter que escolher um, né? Aqui, essa daqui Tá muito bom, né? 2 segundos de stun Nossa, eu usaria Pra dar no cara, né? No PVP Mas no X1, X2 Vai ficar bem roubado isso aí, né? É... No PVE Usaria esse aqui Pra... Pra dar mais Cura, né? Ou também no PVE Pra causar mais dano Aqui também usaria Mas enfim Né? Ainda bem que não dá, né? Pra usar Senão Os sacerdotes Iam ficar tudo roubados aí Mas tá aí, galera Falei um pouco sobre o sacerdote aí Eu espero que vocês tenham gostado Né? Deixa o like Comenta E a gente vai se ver aí Num próximo vídeo Eu vou tentar fazer dos outros personagens aqui também Valeu, falou Até a próxima, galera Fui!